salve salve turma o vídeo de hoje vai a pedidos para o pessoal da estatística vamos aqui solucionar uma questão para dados agrupados com intervalo de classe para encontrarmos a mediana para dados agrupados com intervalo de classe a questão diz a tabela baixa corresponde à distribuição dos salários de 80 colaboradores de uma empresa 80 colaboradores estão distribuídos em cinco classes é sempre importante lembrar que o i representa a classe nós temos uma duas três quatro cinco classes nós temos 80 funcionários 80 colaboradores 10 desses funcionários recebem entre 1.500 e 2.500 reais 21 desses funcionários recebem entre 2.500 e 3.500 reais 25 funcionários que estão na classe 3 recebem entre 3.500 e 4.500 reais 14 funcionários estão na classe 4 recebem entre 4.500 e 5.500 reais e 10 funcionários estão na classe 5 5.500 reais justamente esse valor que define entre 5.650 reais 6.500 reais 4.500 e 5.500 reais é o que nós chamamos de intervalo de classe por isso nós vamos calcular a mediana para dados agrupados com intervalo de classe pois bem para calcular nós costumamos colocar essas três colunas a mais aqui para facilitar o entendimento justamente porque se eu quero calcular a média eu vou precisar eu vou precisar eu vou precisar eu vou precisar saber qual o somatório 10 desse x e fi fi que nós vamos mostrar daqui a pouco e eu preciso saber qual o somatório da frequência simples nós já temos aqui nós vamos calcular essa essa de cá e até porque na hora de calcular também a mediana eu vou precisar de algumas informações já que a para calcular eu preciso do limite inferior que vai somar somatório de fi dividido por 2 menos o f anterior vezes a amplitude que é chamado de h dividido pela frequência simples então para que nós possamos chegar aqui é importante concluir essa coluna aqui que vai facilitar muito mais a resolução dessa questão pois bem o primeiro que pede aqui é justamente a média da classe então nós vamos aqui ó classe 1 qual é a média da classe 1 eu tenho 1.500 2.500 vou pegar 1.500 mais 2.500 dividido por 2 então aqui eu vou ter uma média de 2.000 a média da classe 1 é 2.000 a média da classe 2 2.500 mais 3.500 dividido por 2 a média aqui já será 3.000 a média da classe 3 3.500 mais 4.500 dividido por 2 4.000 a média aqui 4.500 mais 5.500 dividido por 2 também vai dar quanto 5.000 5.000 e a média da classe 5 5.500 mais 6.500 dividido por 2 6.000 encontrei a média da classe a próxima coluna já coloca média da classe que vai multiplicar a frequência simples qual é a média da classe? 2.000 qual é a frequência simples da classe 1? 10 funcionários então 2.000 vezes 10 20.000 média da classe 3 3.000 que multiplica a frequência simples 21 x e fi 3.000 vezes 21 63.000 média da classe 3 4.000 que multiplica 25 4.000 x 25 100.000 média 5.000 frequência simples 14 5.000 x 14 70.000 média 6.000 funcionários fi 10 6.000 x 10 60.000 e por fim a gente coloca aqui a frequência acumulada observa que aqui nós temos um f minúsculo e aqui um f maiúsculo a frequência acumulada vai ser o que? se na classe até a classe 1 qual a quantidade de funcionários que nós temos? 10 então a frequência aqui é 10 mais já se levar em consideração até a classe 2 quantos funcionários serão? 10 mais 21 31 se eu levar em consideração até a quantidade de funcionários até a classe 3 31 mais 25 50 e 6 se eu levar em consideração até a classe 4 eu terei aqui 50 e 6 mais 14 que serão 70 e se eu levar em consideração todas as classes 70 mais 10 80 então nós temos um total de 80 e aqui nós temos a frequência acumulada até determinada classe preenchendo essa tabela aqui vai ficar mais fácil o entendimento para que encontramos a média e a mediana uma vez que agora para mim encontrar o somatório de x e fi é só somar aqui ó 2.000 mais 63.000 mais 100.000 mais 70.000 mais 60.000 dá um valor total de 313.000 313.000 313.000 agora eu vou jogar aqui para encontrar a média já que nós a questão é para encontrar a mediana mas vamos encontrar a média que já fica fácil para o entendimento de vocês ó somatório de x e fi somatório de fi 313.000 dividido somatório de fi por 80 então média vai ser igual 313.000 dividido por 80 3.000 3.000 912.000 vírgula 5 encontramos a média 3.000 912.000 vírgula 5 precisa da média para encontrar a mediana não isso independe eu fiz aqui porque já para ficar melhor o entendimento para vocês entenderem é como é que encontra a média da mesma forma que nós podemos fazer também como encontrar a moda ó a moda também depende como é que eu sei a moda aqui a moda é pegar o limite inferior mais o limite posterior e dividir por 2 aí eu vou pegar aqui moda vai ser igual que é o limite inferior primeiro qual é a moda aqui a moda é o que acontece com maior frequência qual é o que acontece com maior frequência 25 então 25 funcionários está entre 3 recebem entre 3.500 a 4.500 reais então a média tá aqui desculpa a moda vai estar aqui a moda eu vou pegar quem é o limite inferior 3.500 mais posterior 4.500 e vou dividir por 2 4 então a moda vai ser igual 3.500 mais 4.500 8.000 dividido por 2 4 4.000 então aqui agora também já encontrei a moda pronto encontrei a média moda falta encontrar apenas agora a mediana como é que encontra a mediana só substituir aqui mas antes eu preciso lembrar que a mediana ela representa o meio realmente o meio de fato como é que eu vou encontrar o meio aqui eu tenho que encontrar a chamada posição da mediana como é que eu encontro a posição da mediana o total de funcionários dividido por 2 eu vou encontrar o meio então essa posição aqui será igual a 40 então a posição é igual a 40 é importantíssimo que nós saibamos qual é a posição já que a posição é 40 eu vou lá encontro na classe 1 eu tenho o F acumulado que nós fizemos anteriormente 10 na classe 2 31 na classe 3 56 na classe 4 70 na classe 5 80 aí eu pergunto o 40 né o meio vai estar em qual das 3 nas 5 classes na classe 3 uma vez que aqui nós temos até 10 então não está aqui nós temos até 31 também não está aqui nós temos até 56 ou seja o 40 está contido aqui então eu já para facilitar o entendimento eu já marco pego daqui e seleciono essa classe 3 vou colocar ela aqui ó porque nós vamos calcular a mediana em torno dessa dessa classe da classe 3 então nós vamos dar sequência para encontrar a mediana essa aqui nós temos a fórmula primeiro fator aqui mediana vai ser igual quem é o limite inferior na posição 40 vai pegar limite inferior 3.500 reais então você vai colocar 3.500 mais qual foi o somatório de fi 80 dividido por 2 menos o f anterior o f a frequência a frequência acumulada atual é 56 e o anterior 31 então você vai colocar aqui ó 31 deixa eu cortei e vai multiplicar a amplitude quem é a amplitude você vai lá nos salários ó a amplitude a diferença entre 3.500 e 4.500 qual a diferença daqui? 1.000 então a amplitude o h nessa questão será 1.000 tudo isso vai dividir observa aqui só vai dividir do coxete para frente pelo a frequência simples atual que é 25 e 5 recapitulando aqui para facilitar o entendimento de vocês é o f anterior vou colocar aqui de verde 31 vem daqui o 25 que é o f a frequência simples né já vem vou colocar aqui ó 25 frequência simples e o valor 1.000 é a amplitude onde é que eu encontro a amplitude? a amplitude é justamente a diferença dos salários de quem estão na classe 3 pronto e o 80 é somatório de FI que é a quantidade total de funcionários e o 2 que é da fórmula então dando o segmento aqui eu vou colocar que a minha mediana vai ser igual a soma vai ficar por último então eu coloco aqui ó 3.500 mais primeiro eu vou solucionar 80 dividido por 2 40 40 menos 31 9 9 vezes 1.000 9.000 9.000 dividido por 25 360 isso tudo vai ser igual 3.500 mais 3.600 mediana vai ser igual 3.000 3.900 e 8.600 e 60 reais deixa eu arrumar esse pronto cortamos a nossa mediana então a mediana ficou 3.860 reais a moda ficou 4.000 reais E a média de salários desses funcionários é de R$ 3.912,50. Espero que vocês tenham compreendido. Obrigado pela atenção de todos.